Olá para você que acompanha nosso canal no YouTube, que fica rabiscando com a gente. Neste vídeo vou fazer uma homenagem aos personagens clássicos de cartoon, de animação. Eu gosto muito de criar personagens e reconheço a importância dos grandes pioneiros. É interessante a gente fazer esses desenhos, porque você vai ver como a estrutura dos personagens foi evoluindo no decorrer do tempo. Gosto muito desses personagens antigos, porque o processo de construção é bem simples e o resultado, depois de finalizado, é muito bacana, muito impressionante. Então vamos fazer uma homenagem a três personagens que, na verdade, deram início a tudo isso. Vamos homenagear a Bat Boop, o Gato Félix e Oswald, o Coelho. Vamos começar. Tchau, tchau. 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 Bat Boop é uma personagem da década de 30. Ela representa as garotas do jazz da época, as dançarinas, e foi criada por um animador judeu-americano chamado Max Flescher. Ela foi muito famosa na época e gerou até controvérsias e uma certa censura pelo fato de ser muito sensual para uma personagem de animação. Mas deixou a sua marca, a sua presença, e até hoje é uma imagem muito cultuada no nosso meio, no meio do cartoon. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Ellen Dun são uns desenhos da Britney babe. Este personagem que eu vou fazer agora é o coelho Oswald, ou Oswald... moving in on the hmm, ili foi o primeiro personagem criado por Walt Disney. Isso mesmo, antes do sucesso com Billy Gay, Walt Disney criou Oswald... e perdeu os direitos autorais para um estúdio devido a contratos E esse mesmo personagem passou depois a ser desenhado por outro grande artista de cartoon, que foi Walter Lantz, que mais tarde criaria o Picapal. Como você pode observar, o Oswald tem certa semelhança com o Mickey. É uma estrutura de desenho que era muito utilizada na época. O personagem geralmente tinha um corpo todo escuro e poucas coisas lembravam um gato, um rato ou mesmo um coelho, como é o caso dele. O Oswald teve o seu auge na década de 20, na época que estava com o Disney. O Oswald teve o seu auge na década de 21. O Gato Félix O Gato Félix é um personagem que também segue a mesma estrutura de bonecos desta época, início da década de 20, onde os personagens têm uma estrutura de corpo bem geométrica e geralmente escura. O Gato Félix foi criado por um animador australiano chamado Pat Sullivan e também foi muito famoso. Os seus desenhos animados eram mudos e tinham sequências surreais muito interessantes. Claro que depois o Gato Félix foi reformulado e passou a fazer parte desse grande catálogo de personagens de animação famosos. O Gato Félix foi reformulado e passou a fazer parte desse grande catálogo de personagens de animação famosos. Gostaram do vídeo? Se gostaram, por favor, inscrevam-se em nosso canal no YouTube. Temos mais vídeos interessantes de desenho em diversos estilos, diversos temas. Curtam este vídeo para ajudar na divulgação. Mas se você realmente quer se tornar um fera do desenho, faça nossos cursos profissionalizantes. Acesse o site das Escolas Visuarte, escolasvisuarte.com.br, cursos presenciais e pela internet. Já formei os melhores artistas do Brasil e do exterior. Certo? Então, até a próxima! Visuarte Channel